Música Ok meu povo, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos fazer essa música aqui para vocês aí, linda cigana, dos nossos amigos aqui na versão de Gino e Geno, tá? Essa música que é bem antiga, mas que fez muito sucesso aí, que tem uma letra muito legal. Tom original aqui de Fá maior, utilizando três acordes, Fá, Si bemol e Dó, e na velocidade também da música original, aí 122 BPMs. Mão direita, utilizaremos um acordeon para a gente fazer e a escala do Fá, né? Só que aqui tem um detalhe que eu já chamo a atenção de vocês, que no começo da primeira parte aqui, nós fizemos o empréstimo do Dó Sustenido. Veja que o Dó Sustenido não tem na escala do Fá, mas nessa partezinha aqui ele prepara para o Si bemol. Ok? Dessa maneira aqui, nós vamos para o Si bemol. Aqui a primeira parte ele cai no Si bemol com o Ré, e vai fazer a mesma coisa. Agora, vindo para o Fá, mão esquerda, Lá e Dó na mão direita. Vamos até aqui? Agora ele vai para o Dó. Não usando mais o Dó Sustenido. Agora eu uso o acorde do Dó na mão esquerda e o Dó na mão direita. Legal? Então, somente na primeira parte é onde você vai usar o Dó Sustenido, tá? E aí no finalzinho dela você já usa o Dó normal. Vou fazer ela de novo para você ficar ligadinho. E ela finaliza com o arpejo no Fá, no acorde do Fá. Fá, Lá, Dó e Fá. De novo. Então, quatro notinhas aqui para a gente finalizar ela. Fazer mais uma vez. E aí depois na sequência também vou deixar somente a parte do ritmo aqui para você tocar junto comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL